Boa tarde, então nessa disciplina de sistemas operacionais agora vamos ver uma aula teórica sobre gerenciamento de memória. A nossa agenda é a seguinte, então introdução, funções e conceitos básicos sobre gerenciamento de memória, umas técnicas de alocação de memória como a alocação contígua simples, a técnica de overlay, alocação particionada e algumas estratégias de alocação de partição, a teoria sobre swapping de memória e uma prática, algum exercício proposto aí eu vou citar ao final também. Bom, como introdução, apenas um breve contexto histórico aqui sobre gerenciamento de memória, então historicamente a memória principal de computador sempre foi vista como um recurso caro escasso, né, e dessa forma todos os sistemas operacionais em geral sempre foram projetados para não ocupar muita memória principal, de forma a otimizar a utilização dessa memória. Então note que do lado direito tem um artigo da Computer World, né, ele só vai até 2017, mas dá para ter uma ideia do panorama histórico do custo, né, da evolução do custo da memória, de 1965 a 2017. Então note que aqui que eu tenho os drives disco, né, esses aqui seriam os HDs, na coluna amarela aqui eu teria o custo de memórias RAM, né, então note que o custo era altíssimo, né, um custo de gigabyte lá em 1965 era proibitivo, chegar na casa de bilhões, né, de dólares, esse custo foi caindo gradativamente, ou seja, naquela época só poderia se fazer memórias pequenas, né, e com o tempo esse custo foi caindo, 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 e notem que hoje está na casa de centavos para hard drives, né, para discos rígidos, e na memória já está na casa de unidades de dólar aí, né, 5 dólares, 10 dólares, desde 2010. Então a memória se tornou muito mais barata, e aquelas limitações originais que você tinha para sistemas operacionais não são mais tão importantes. Mesmo assim, por causa do histórico, né, durante muito tempo sempre se procurou otimizar, sistema operacional, utilização de memória, e muitas das técnicas que vocês vão ver nessa aula teórica e na próxima estão relacionadas a isso. Vocês vão ver que existe uma série de mecanismos de gerenciamento de memória, de espaço, quantidade de memória, alocação, paginação de memória, se você joga a página para o disco, se você tira, tudo isso nasceu do fato de que a memória sempre foi um recurso escasso, né, e caro. Então todas essas técnicas foram desenvolvidas com isso em mente, né, mesmo que hoje em dia não faça tanto sentido, que você possa comprar um monte de memória RAM, não precisa jogar tanto memória em disco, ainda assim, tudo isso parte desse contexto original histórico. Apenas por curiosidade aqui, um HD IBM 14, né, do início dos anos 80, né, em comparação com o HD atual, né, então você vê que houve uma evolução física também, isso aí vocês já viram algumas figuras históricas, vocês sabem que os dispositivos são miniaturizados, né, com o tempo, foram diminuindo de tamanho, né, e aquele HD lá, ele aguentava 200 MB, e aqui um exemplo de um HD de 10 TB, né, ou seja, 50 mil vezes mais a quantidade de dados, isso nós estamos falando aí de uma base de uns 30 anos, né, de evolução histórica. Bom, conceito de hierarquia de memória. Esse conceito é importante, nós temos em mente, e ele é muito cobrado em provas de concurso, por aí, e é um conceito que a gente tem que conhecer. E tem a ver também com acesso, né, como que a memória é acessada pelo computador, né. Então você tem que os registradores, eles têm uma capacidade pequena, né, então eles têm uma capacidade pequena, por isso que eles estão aqui na parte negativa dessa curva de cima para baixo, e um tempo de acesso pequeno também, ou seja, que são rápidos, justamente até por terem baixa capacidade, o tempo de acesso a eles é rápido. Os registradores normalmente estão dentro do processador, isso é uma primeira parte da hierarquia de memória, aquela que é acessada mais rápido. Por outro lado, eles têm um custo alto, né, você integrar a memória na pastilha do processador, tem um custo mais elevado. Em sequência, o seu processador, o seu sistema, tende a acessar a memória cache, ela também, em geral, hoje em dia, todas as memórias são integradas ao processador, em dispositivos do passado, em computadores, eles poderiam estar na placa, né, uma memória cache separada, mas também pelo fato de estarem dentro do processador, eles têm um tempo de acesso bem baixo, são bem rápidas, e uma capacidade pequena em comparação com os demais tipos de memória. De qualquer forma, bem maior já que os dos registradores, e o seu custo está aqui no nível intermediário, né. O terceiro nível da hierarquia, a gente tem a memória principal, também muitas vezes a gente chama de memória RAM, né, cujo tempo de acesso já vai decaindo, até porque sua quantidade é maior, sua capacidade é maior, e o seu custo vai ficando mais barato. Por fim, na base dele aqui, nós temos a memória secundária, então aqui nós podemos entender que são os discos rígidos, em geral, dispositivos de armazenamento externos, a processador placa-mãe, né, então são os discos, cujo custo já é para ser bem mais barato, e com uma capacidade muito grande, e tempo de acesso, nesse caso, tende a ser maior, né. Muitos discos têm tecnologia baseada em dispositivos magnéticos ou mecânicos, e isso eleva muito o tempo de acesso, né, ele tende a ser maior o tempo de acesso, por outro lado, você consegue capacidades maiores, né, com menor custo. Então, cada memória dessas vai ter uma aplicação, vai atender uma necessidade diferente dentro do seu equipamento, né, e nós vamos ver toda essa hierarquia de memória ao decorrer da disciplina, do ponto de vista desse sistema operacional, tá, não vamos ver do ponto de vista de hardware, a gente vai ver do ponto de vista operacional como que várias dessas memórias são utilizadas. Registradores, em geral, a gente não precisa ver, porque a gente vê na disciplina de OAC, né, de Organização e Arquitetura, a gente trabalha mais com isso, mas essas outras aqui a gente vai ver com cuidado. Aqui apenas tem uma ideia de que escala nós estamos falando, né, então os registradores trabalham na casa de décimos de nanosegundo, a memória cache trabalha na base das unidades de nanosegundo, a memória principal nas dezenas de nanosegundo, e a memória secundária já na faixa de milissegundos, né, exceto se for uma memória secundária do tipo flash, né, que tem as mais recentes, as SSD ou algo assim. Por outro lado, a capacidade dos registradores são bytes, da memória cache kilobytes e chega até os megabytes, né, poucos megabytes. A memória principal trabalha entre mega e giga, e a sua memória secundária com certeza já para gigabytes de memória, né, então apenas tendo uma ideia da escala aqui, das unidades. Então, os registradores. A primeira parte da hierarquia de memória é o topo da hierarquia, né, estão localizados no núcleo do processador, possuem um tempo de acesso menor que um ciclo de clock, ou em torno de um ciclo de clock, sua capacidade é da ordem de centenas de bytes. O controle de qualquer informação deve estar nos registradores, efeitos principalmente pelo compilador, que determina quais variáveis serão colocadas no registrador, né. Então, isso aqui tem muito a ver com o programa sendo executado, o assembly de máquina que está sendo executado. Então, o sistema operacional, em geral, ele não fica controlando registrador a registrador, nada do tipo, né. Então, a gente não vai se preocupar tanto com isso na disciplina, do ponto de vista desse sistema operacional, já que é algo mais para a parte de organização arquitetura de computadores. A memória cache é uma memória intermediária entre o processador e a principal, né, então você tem seu processador, representado aqui por uma borda, um retângulo amarelo, e ele está entre o processador e a memória principal, representado aqui no azul escuro, né. O processador, basicamente, inicia a busca por instrução ou dados na memória cache, e aqui existe um conceito importante, que é o conceito de cache hit, hit é atingir, então, se ele atinge o cache, faz o cache hit, a informação ele encontrou, ele vai transferir para o processador fazer o processamento, o processador está buscando essa informação e já usa o que tiver no cache. Se ele não encontrar, a gente tem um conceito chamado cache fail, falha de cache, né, o que é a falha de cache? Ah, o hardware falhou? Não, ele só não encontrou a informação. Então, o processador, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar da memória principal essa informação, ele vai ter que, não achou aqui no cache, vai para a memória, que é a mais lenta, né, então ele tem que ir lá para a memória, buscar as informações, transferir da memória principal o processador, ele já aproveita e transfere para o cache. Tanto aquelas instruções lá que ele está fazendo, quanto as futuras ali, já transfere um bloquinho de dados que ele acha que ele vai precisar, principalmente os processadores mais novos trabalham assim. Então, com isso, você vai ter um ganho futuro de, acesso de processamento, porque nas próximas vezes que o processador for processar, ele já vai poder pegar os dados da cache. Ok. Explicando um pouquinho sobre a memória principal, a memória RAM, né, é, tipicamente, a memória principal é constituída por células de memória dinâmica, que seria a DRAM, então, Dynamic Random Access Memory, que seria a tradução desse termo aqui. As memórias DRAM têm grande capacidade de armazenamento, mas são mais lentas que as memórias estáticas, SRAM, né, são as Static RANS, né, RAN ou Access Memory, né. Então, existem esses dois tipos, DRAM e SRAM. Então, geralmente, utiliza-se a DRAM para fazer, né. As SRAMs podem, por exemplo, ser utilizadas nos registradores, tá, do processador. Tá, as memórias DRAM possuem também tempos de acesso distintos para leitura escrita, mas a gente acha que ao mesmo tempo não é, né, ler e escrever são tempos diferentes, e precisam de uma lógica de restauração, conhecida como refresh, que pode, geralmente, estar embutida na pastilha da memória, né, ou não, né, pode estar fora, e afeta o tempo médio de acesso. Tá, existe uma série de tecnologias aí, então, geralmente, a gente tem contato, hoje em dia, com essas DDRs, né, que são as que se tornaram praticamente padrão de mercado, o que não quer dizer que não existam outras surgindo, ou fabricantes não estivessem inventando coisas novas. Então, DDR é um conceito chamado Double Data Rate, ou taxa dupla de dados, né, então tem padrões aí DDR, DDR2, 3, 4, 5, etc, e estão sendo lançados por aí. Existem outros que o pessoal está tentando desenvolver, por exemplo, LPDDR, Low Power, então, Baixo Consumo, DDR, né, Synchronous Dynamic Random Access Memory, isso aqui é SD RAM, tá, então seria LPDDR SD RAM. Também tem outros conceitos, há como HMC, Hybrid Memory Cube, ou HBM, né, outros conceitos de memórias para serem mais rápidas, e aí por aí vai, né. Então, existe uma evolução das tecnologias de memória, aqui é apenas título de curiosidade, tá, os tipos de memória que foram sendo criados com o tempo, então, por exemplo, os anos 70 lá, as memórias mais básicas, as SRAM e as DRAMs, né, são as estáticas e as dinâmicas, então as SRAMs são usadas dentro dos registradores do processador, as DRAMs como memórias mesmo, surgiram as memórias não voláteis, que são as ZEPROMs, lá por volta da década de 80, as memórias flash lá entre 80 e 90, e a partir dos anos 2000 começou a tecnologia DDR, né, com banda dupla de transmissão de dados do seu processador, então teve DDR, DDR2, 3, 4, 5, né, isso aqui está mais ou menos onde nós estamos hoje, está saindo nessa base aqui, e o pessoal já está estudando a DDR6, tá, e essas outras tecnologias também tentaram, né, conquistar o mercado como LPDDR, que é aquelas low power, né, por que low power? Porque é bom para notebooks, dispositivos móveis, tá, celulares, né, que você precisa de baixo consumo, que é bem interessante você ter baixo consumo, a energia precisa ser recarregada, né, então não é interessante que tenha alto consumo. E aquelas outras tecnologias que eu mencionei também tentaram ganhar mercado, mas não são muito conhecidas, né, que nem aquela HMC, HBM, etc. Bom, aqui uma ideia sobre memória. Ainda estávamos falando um pouco do ponto de vista de hardware, tá, mas a gente vai entrar depois só no ponto de vista do sistema operacional, mas eu queria usar isso aqui como contexto para vocês. Tá, como memória secundária, seria o nível mais baixo da hierarquia de memória para armazenamento de grandes volumes de dados, então, vocês conhecem bem os discos rígidos, né, com grande capacidade, tem o menor custo, por byte armazenado, e programas e arquivos são armazenados integralmente na memória secundária, no disco, por serem dispositivos de memória não volátil. Então, antes do computador inicializar, está tudo parado lá na memória secundária. É importante lembrar isso também. Aqui também é um HD antigo, apenas a título de curiosidade, né, um IBM 350. Tem o link aqui, se vocês quiserem ver os detalhes, né. Tá, então eu dei uma ideia sobre o hardware e memória, apenas para recapitular, né, para a gente ter uma noção do que a gente vai operar, o que o sistema operacional vai manipular. E agora nós vamos falar especificamente do gerenciamento de memória, quais são as funções envolvidas. Então, o sistema operacional, ele precisa gerenciar a memória, né, para cumprir alguns papéis. Os papéis seriam o seguinte, controlar a alocação de memória para os processos, então ele tem que dizer quanto cada processo tem de memória, em que momento ele tem essa memória, qual é essa quantidade, alocar essa memória, determinar para cada processo, assim por diante. O sistema operacional tem que fazer esse controle. Carregar na memória principal os processos que deverão ser executados, até mesmo para ficar mais rápido, né, então o sistema operacional tem esse papel. Caso um processo seja finalizado, liberar da memória esses processos, para você deixar mais memória livre, né, então você tem que carregar processos, liberar processos. Gerenciar o chamado swapping, né, swap é a transferência de processos entre a memória principal e a secundária, então vocês vão notar que nem tudo que você tem processando, o seu processador vai estar operando, ele vai estar na memória principal, uma parte pode estar na memória secundária, no disco rígido. Eu estou dizendo de algo em execução, não um programa parado lá no início, né. Você pode, por exemplo, carregar um processo na memória principal e faltou espaço, você pode jogar parte desse processo para a memória secundária até que o sistema operacional, o usuário venha a precisar dele, então parte dos seus processos em execução podem estar na memória secundária. Pode ter um arquivo lá na memória secundária que vai estar armazenado lá. E fazer essa troca é o tal do swapping, nós vamos ver isso aqui em detalhe, esse é o conceito que nós vamos ver com calma aí no final da aula, nos últimos tópicos da aula. Também temos o gerenciamento de memória virtual do sistema, utilizar a memória secundária como cache para armazenamento secundário. Nós vamos ver isso aqui, vai ter aula só sobre memória virtual também, vai ser a aula teórica seguinte, a gente vai ver em detalhe, o gerenciamento de memória virtual. Então, falando agora sobre técnicas de alocação de memória. Então, as técnicas que nós vamos abordar, alocação contígua simples, overlay, particionada estática absoluta, e a particionada estática relocável e a particionada dinâmica. Então, tem uns nomes aqui obscuros a princípio, mas nós vamos destenchar cada um deles e vai ficar mais claro. Alocação contígua simples. Contígua, o que é esse termo? É algo que está lado a lado. Então, você coloca um do lado do outro, coloca um na sequência do outro, esse é o termo contigo, né? Pode ser também adjacente, né? Então, ela foi implementada nos primeiros sistemas operacionais, ainda é utilizada em sistemas operacionais monoprogramáveis, né? Caso alguém os use. E a memória é dividida em duas áreas. Você tem uma área para o sistema operacional e uma área para o usuário, ou para programas, né? O usuário não pode usar uma área maior que a disponível e é sem proteção. O usuário poderia acessar com um determinado programa, né? Às vezes, não que ele queira, né? Mas o seu programa poderia acessar a área do sistema operacional. Não tem muita proteção entre programas, vamos dizer assim. Então, como que ele trabalha, né? Um registrador de proteção, entre aspas, delimita as áreas do sistema operacional do usuário. Então, vai ter um registrador que vai controlar, né? E o sistema verifica acesso à memória em relação ao endereço do registrador. A forma de alocação é simples, mas não é muito eficiente, né? Essa aqui foi a primeira forma de se fazer. Basicamente, você coloca tudo lá do lado na memória, né? Vai colocando os programas e vai executando, né? E você tinha um registrador que indicava, ah, que tal o programa do usuário, né? Você tinha um controle mínimo ali de onde estavam os programas. Ok. Então, essa aqui, aquela foi a técnica mais básica que você pode imaginar, que é joga tudo na memória, né? Vamos ver uma técnica um pouquinho mais sofisticada, que é chamada de overlay. Então, overlay é um termo para camadas. Então, você divide o programa em módulos independentes que ocupam a parte da memória em diferentes momentos, né? Poderiam ser as tais das camadas. Você poderia permitir, nesse caso, a execução independente de cada módulo usando a mesma área de memória. E a área de overlay seria uma área de memória comum onde módulos compartilham o mesmo espaço. Então, nesse caso aqui, ó, você não colocaria todo o programa na memória principal ao mesmo tempo. Você poderia ter algo assim, né? Você tem um módulo principal do seu programa e ele chama, sei lá, primeiro o módulo de cadastramento. Então, esse módulo entra na memória, você utiliza o módulo de cadastramento por um tempo e agora você não precisa mais, você retira aqui da memória e chama o outro módulo que você precise. Por exemplo, agora eu vou usar o módulo de impressão. Esse módulo de impressão entra nessa área do overlay e você passa a utilizar. Então, aqui já existe uma certa modularidade. Você não carrega o programa inteiro na memória, mas sim os módulos que você precisa, os módulos independentes, desde que seja possível estar a divisão no seu programa, né? Então, uma técnica um pouquinho mais sofisticada já permite fazer uma... realizar algumas técnicas mais interessantes. Ele permite aproveitar melhor a memória, né? Porque você não precisa ter todo o seu programa ao mesmo tempo, né? Então, você é um pouquinho mais sofisticado. Outra técnica daí que foi criada, né? Que aquelas técnicas que eu vou apresentar agora ainda são muito limitadas, é a alocação particionada. Então, isso aqui já foi utilizado em ambientes multiprogramados, em que você tem a necessidade do uso da memória por vários processos simultaneamente. Então, até agora eu estava falando de técnicas muito simples que você fazia para um programa executar por vez, só que os computadores foram evoluindo, né? A ideia é que o usuário pudesse utilizar vários programas. Então, para ser multiprogramado, ter vários programas, você teria que gerenciar a partir daí vários processos. Você teria que ter mais memória e gerenciar essa memória melhor. Então, surgiu a necessidade de ter uma ocupação mais eficiente do processador. E para isso, o que se fez? Dividiu-se a memória em pedaços de tamanho fixo que nós chamamos de partições. Então, não confundir aqui com aquelas chamadas partições de disco, tá? Agora eu estou falando de partição de memória. Partição, nesse caso, é uma divisão, né? São pedaços, são divisões que vão ser chamadas aqui de partições. Por isso, a alocação particionada, né? Você vai alocar a memória nessas partições. O tamanho de cada partição é estabelecido na inicialização do sistema. Para alterar o particionamento, você teria que inicializar o sistema operacional com uma nova configuração. Então, inicializou com uma configuração de divisões de memória, você vai ter que seguir com ela enquanto o sistema estiver ligado. Tá, alocação particionada estática. Então, nesse caso aqui, você vai dividir, você vai ter uma tabela de partições, né? Você vai dividir, né? Partição 1, você vai colocar um tamanho, partição 2, o tamanho, partição 3, o tamanho. Não precisa ser o mesmo tamanho, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, não é o mesmo tamanho. Mas você divide a memória em vários pedaços, né? E quando você for executar um programa, você vai ter que alocar o programa numa partição que ele caiba. Isso faz sentido, né? Você tem um programa de 2 kilobytes, você vai poder, aqui nesse caso, alocar em qualquer uma das três, porque cabe, né? Em qualquer uma das três. Mas, se eu precisar um programa maior, por exemplo, esse de 4 kilobytes, eu não vou conseguir alocar ele na partição 1. Então, eu vou ter que alocar ele na partição 2 ou 3. E assim por diante. vai ter que ser feito esse julgamento para poder alocar o programa em memória. O sistema operacional tem que ter esse cuidado. Tá. Avançando um pouquinho mais. Alocação particionada estática absoluta. Então, os compiladores, nesse caso, são a situação em que os compiladores geram código absoluto. O que é absoluto? Ele define exatamente o endereço de memória em que vai estar o código do programa ou a execução do programa. é mais fixo, é mais estático mesmo e é quase hardcode. Eu acho que hardcode seria uma boa palavra para dizer isso. Os endereços são relativos ao início da memória e são programas exclusivos para partições específicas. Então, se você está usando endereços hardcode, você não consegue ficar trocando isso de sistema operacional ou de nada disso. Ele é bem específico mesmo. Então, ele é direcionado. Então, se você vai rodar os programas AIC, você já sabe que ele vai caber na partição 1, que tem o espaço, você já vai fazer da forma que o seu código corresponda, que seja gerado especificamente para aquele hardware, para aquela memória particionada daquela forma. Então, ele é uma forma bem rígida, bem restrita de você operar essas partições. Então, por isso que ela tem esse nome imponente, particionada, estática, quer dizer, não muda e absoluta. Você está fazendo isso hardcode. Outra abordagem seria fazer isso de forma relocável. Então, você vai gerar um código que ele pode ser realocado, ele pode ser transferido até para outras partições. Os programas poderiam, então, rodar em qualquer partição. Então, os endereços não são relativos aqui, eles eram relativos ao endereço inicial da memória. Então, você fazia um hardcode em relação ao endereço inicial da memória. Aqui não, você faz em relação ao início da partição. Então, vai ficando mais flexível. Vocês vão notar que sempre é no sentido de ser mais flexível, aproveitar melhor o espaço, ser mais, melhor distribuído. Então, aqui já é algo que vai nesse sentido. Então, os endereços relativos do seu código são em início de cada partição e não da memória inicial, lá no primeiro byte da memória. Você vai ter para cada início de partição o seu programa poder executar dentro daquela partição. Nesse caso, os programas podem rodar em qualquer uma delas. Então, nesse exemplo aqui, tem uns programas grandes de 6 kilobytes e 3 kilobytes, grandes em relação ao fato de você não conseguir rodar ele na partição menor, mas você poderia rodar em partições maiores tranquilamente, em qualquer uma delas. Então, esse aqui já é o conceito de uma alocação particionada, que é estática, mas você pode realocar. Então, por que que ela é estática, professor? Se eu posso relocar? Estática é a definição das partições. Relocável é os programas que podem rodar, os programas podem ser relocados entre partições. Realocável ou relocável, é a mesma coisa. Esse tipo de abordagem, você faz uso também de uma tabela de partições que você vai controlar a partição, o tamanho da partição. Então, aqui nesse exemplo, 2, 5 e 8 kilobytes, as partições 1, 2 e 3, e se ela está livre ou não. Então, se ela estiver livre, se entrar um novo programa aí na fila, ele poderia ser colocado nessa área de memória. É um controle bem simples. Problema da alocação particionada estática, tanto da absoluta quanto da relocável. A fragmentação. O que é a fragmentação? Bom, o seu programa não vai utilizar toda a memória que você alocar aquela partição para ele. Eles não ocupam totalmente o espaço das partições. isso gera algo chamado fragmentação interna. Então, vamos supor, se aloca uma partição de 2 kilobytes e o seu programa usa 1 kilobyte, vai sobrar um pedaço aqui que ele não vai utilizar e você não vai conseguir alocar outro programa nesse pedaço aqui. Então, você vai começar a perder memória aqui. A proteção que você tem aqui, até está citando, são registradores que são nos limites da partição, que identificam o início de cada partição. e como isso funciona como proteção, não tem como você simplesmente passar essa partição B aqui para o final do código do programa A. Você vai ficar limitado as partições que você utilizar. Então, esse conceito é o de fragmentação interna. É um conceito que vai aparecer outras vezes aí nessa aula e na próxima. Então, é bom vocês guardarem. É quando você tem uma partição de memória que você destina a um programa, mas seu programa não usa tudo. Então, você tem uma perda aqui e a gente chama isso de fragmentação interna. Aí foi criado outro conceito, que é a locação particionada dinâmica. Então, agora o tamanho das partições pode variar. Então, antes eu estava falando com partições de memória de tamanho fixo, divisões de tamanho fixo. Agora não, essa divisão é dinâmica. Então, basicamente a ideia é a seguinte, o espaço utilizado por um programa é a sua partição. Parece bem mais inteligente. Se eu vou fazer precisar rodar um programa de 2 kilobytes, por que eu não faço a partição de memória exatamente do tamanho desse programa? Então, foi isso que o pessoal pensou e, bom, vamos fazer isso. Aqui até tem um exemplo. Então, a sua memória inicialmente começa aqui com só o sistema operacional carregado e você vai alocar seus programas e o que você faz é alocar exatamente cada partição de memória com o tamanho daquele programa. Então, você faz isso de forma que você ocupa todos os espaços. Notem que aquele problema da fragmentação interna aqui você já não tem. Então, isso aqui é bem mais esperto de fazer, foi passado a ser utilizado dessa forma em sistemas operacionais mais recentes. Mas tem um outro tipo de problema que chama-se fragmentação externa. Antes eu tinha fragmentação interna lembrando o que que era que o programa não usava a partição inteira. Esse problema eu não tenho mais. A partir do momento que eu ponho eles na sequência aqui eu não tenho um pedaço não utilizado pelo programa B ou pelo programa C eu não tenho esse problema. Mas eu tenho um problema novo agora. Ao terminarem os programas deixam espalhados espaços pequenos e livres de memória provocando a fragmentação externa. Então, como que funciona? Imagine que aqui eu carreguei o processo A e aqui tinha um processo B aqui. Se o processo B fosse bem pequenininho ele fosse um kilobyte eu carreguei aqui o processo B e depois segui carregando outros D, G, etc, etc, etc. E em algum momento aquele processo que estava no meio ali ele foi embora. O usuário deixou de utilizar e eu fui lá e desaloquei. Eu não consigo a princípio sem precisar mover todos os processos de memória ocupar aquele espaço facilmente. Eu perco aquele espaço de memória. só que aqui é a fragmentação externa porque ela é externa ao programa. A fragmentação interna é a partição isso aqui é externo a partição e externo ao programa. Então, cada vez que fecha um processo lá eu vou tendo esses pedaços de fragmentação externa. Isso aqui é muito parecido com o que ocorre num disco rígido no computador. Conforme você vai apagando arquivos você vai tendo pedacinhos livres que estão sobrando que antes estava tudo contigo, adjacente, bonitinho, sequencial mas a partir do momento que você começa a apagar os arquivos ou nesse caso aqui deixar de utilizar o processo de memória liberar a memória você vai tendo pedaços livres aqui que não são tão fáceis de ocupar não sei que você tem um programa que caiba nesse tamanho. Então, na locação particionada dinâmica você vai sofrer de fragmentação externa. Esse problema por curiosidade não acontecia na locação particionada estática. Você não tinha fragmentação externa as partições você tinha internas partições aqui não ela é externa as partições cada vez que você termina um processo você começa a ter fragmentação. Então, cada uma delas tem suas limitações tem seus problemas. Uma solução seria até intuitiva é você fazer a reunião desses espaços por meio da relocação dinâmica. Então, você tem aquele espaço livre é o seguinte vamos movendo os processos ali. Então, tinha um espaço entre o A e o D o que eu faço? Bom, move ele junto um do outro e esse espaço de memória vai liberar lá embaixo alguma coisa assim. Realmente, isso pode ser utilizado é utilizado e você passa a movimentar os programas pela memória principal. Você resolve o problema da fragmentação mas pelo fato de você estar relocando esses processos mudando eles de lugar fazendo sua relocação dinâmica você vai estar consumindo recursos do sistema. Você vai estar usando processador disco algum recurso para ficar fazendo essas movimentações para liberar mais memória. então é uma solução mas também tem um certo problema essa solução aí por consequência. Falando agora estratégias de alocação de partição tá, então aqui alguns termos talvez você já tenha visto algo parecido em outras partes da disciplina então quando você precisar fazer a alocação dos processos nessas partições você vai considerar uma lista de áreas de memória livres então por exemplo aqui tem um exemplo de áreas livres de memória 1, 2 e 3 que tem esses tamanhos o sistema operacional vai registrar isso aqui e algumas estão ocupadas como o programa C tá ocupando essa parte o programa A tá ocupando essa parte algumas estratégias seriam best fit worst fit first fit então vamos ver o que significa cada uma delas né então a melhor que servir a pior que servir melhor que servir pior é que servir primeiro algumas estratégias poderiam ser utilizadas quando você precisar colocar um programa novo numa memória em qualquer situação né então vamos lá o que seria best fit seria você tentar alocar o processo de forma a deixar o menor espaço possível sem utilização tá então um exemplo aqui né imagine que você tem três áreas livres aqui 4 kilobytes 5 kilobytes 3 kilobytes você quer pôr um processo F de 1 kilobyte de memória então aí você vai pensar bom qual que aloca o processo de forma a deixar o menor espaço possível sem utilização na verdade você vai pegar a menor partição né então você vai pegar aqui essa de 3 kilobytes que é a menor e você vai pôr lá seu processo de forma que você deixe lá os espaços grandes mais livres vamos dizer assim isso aqui seria a que melhor servir seria essa abordagem tá e o programa F vai parar lá e ainda você vai ter os 2 kilobytes livres lá isso é uma forma de fazer outra forma de fazer seria o worst fit né alocar o processo de forma a deixar o maior espaço possível sem utilização essa aqui tende a reduzir a fragmentação apesar do nome dizer que é ruim a pior alocação ela provavelmente é até melhor que o best fit tá nesse caso aqui ó na mesma situação de 3 áreas livres né de 3, 4, 5 kilobytes você vai pegar de maior valor livre né então aí você vai passar até o final uma área de 4 kilobytes outra de 4 kilobytes outra de 3 kilobytes né o seu programa F foi nessa aqui era maior 5 kilobytes então a sua área livre aqui ela é maior o que vai facilitar para você alocar programas maiores na sequência essa seria a vantagem por isso que ela tenderia a reduzir a fragmentação tá então a segunda estratégia de alocação e a terceira é mais simples né você aloca o processo no primeiro espaço que você encontrar tende a ser uma estratégia mais veloz a decisão é mais simples você não precisa varrer a lista de áreas livres e decidir qual que você vai colocar seu processo então nesse caso aqui o seu processo F de 1 kilobyte você vai pegar o primeiro da lista aqui 4 kilobytes joga para lá e boas né isso aqui vai ter consequências também pode ser que isso aqui não seja eficiente em termos de deixar os espaços livres de memória de uma forma mais que dê mais desempenho mas de qualquer forma é mais rápida uma estratégia mais rápida é uma forma de fazer também ok então isso aqui algumas técnicas de alocação de memória de partição se vocês tiverem dúvidas aí me interrompa fique à vontade e vou continuar aqui com a parte final que seria sobre swapping tá então o que é o swapping consiste na movimentação de processos entre a memória principal e a secundária tá então você vai fazer por exemplo a remoção temporária de um processo que seja memória a gente chama de swap out então aqui nesse caso aqui ó na memória principal eu teria sistema operacional os diversos programas aqui em execução processos na verdade né processo A, B, E, G e você percebe que você precisa colocar um outro processo aqui por exemplo processo H pra colocar outro processo H que o usuário acabou de chamar você não tem espaço de memória se você cair nessa situação você vai ter que tirar um dos processos que você tem aqui então você vai fazer o swap out né trocar para fora movimentar para fora isso aqui vai pra onde? vai pro disco rígido né então ele até estaria aqui por exemplo vai aqui pro disco rígido representado por esse cilindro aqui né estaria num chamado arquivo de swap ele passa a ficar lá no disco rígido esperando né então o programa H daí entra na memória no lugar desse desse programa B ou desse processo B que saiu e vai ficar lá no aguardo agora imagine que o usuário ele ele por alguma razão ele quer usar agora esse processo B né então ele vai pedir pro sistema operacional ó quero usar esse processo vai clicar em alguma coisa lá daí o sistema operacional vai ter que retornar esse processo a partir da memória no que nós chamamos daí de um swap in né então o processo que você pega aquele processo B que tava no disco lá tava num arquivão geralmente é um arquivão tá fica em disco lá um arquivo de swap e vai jogar agora de novo na memória né desde que haja uma área livre né se não tiver área livre você tem que liberar o espaço na memória da mesma forma né então isso aqui é o swap out e swap in são os processos que você tem de swap né que seria essa troca de processos entre memória e disco rígido por que que se faz isso porque não cabe tudo na memória dependendo do tamanho da sua memória né o tamanho da quantidade de processos que você quer executar do tamanho da sua memória do seu hardware e por aí vai em computadores mais antigos precisava-se fazer muito swap hoje em dia tende-se a fazer menos swap vantagens né então o swap permite estender a memória principal criando uma chamada área de manobra para o sistema operacional né permite reduzir a fragmentação e também permite maior compartilhamento da memória né porque a tua memória total agora ela pode ser além da memória principal física né você pode ter essa memória que se diz virtual no arquivo de troca arquivo de swap tá bom desvantagens bom processos que esteja esperando por entrada de saída não podem ser objetos de swap você não pode jogar para disco um processo que esteja fazendo entrada e saída porque ele tem que estar na memória principal o processo de swapping tem tempos mais baixos de resposta né porque você tem que interagir com a memória secundária e ela é mais lenta né então aqui é título de curiosidade por exemplo imagine que você tem um processo na memória que é de 300 MB e aí você precisasse transferir ele para a sua memória secundária ou ou transferir e voltar uma situação assim ó no HD antigo ideia paralelo ata né a 40 MB por segundo você levaria 7 segundos e meio para fazer um swap né de 300 de um processo de 300 MB então para fazer um swap alt depois swap in leva 15 segundos que para um usuário é uma eternidade né nos HD sata esse tempo está sendo reduzido mas notem que mesmo assim né mesmo HDs mais modernos você vai levar alguns segundos para fazer um swap de um processo de memória né isso é um processo de 300 MB não é muito grande então dependendo da aplicação se tiver que jogar uma parte em disco retornar etc o usuário vai ficar esperando por esse processo né então ele é um processo lento ele oferece o fato de que você pode ter mais memória como eu disse aqui né você pode ter uma memória virtual aqui de gigabytes terabytes né vários gigabytes né não a quantidade de memória que a gente tem em 8 que é 8 GB e 16 GB aqui você pode ter 500 GB de memória de troca você pode ter um programa de 500 GB rodando só que vai ficar lento né você vai ter que fazer a troca com o disco então tem essa desvantagem tem uma vantagem tem uma desvantagem o swap utiliza o conceito de relocação dinâmica então existe um chamado registrador especial um registrador de relocação né ele armazena o endereço inicial da posição de memória que o programa vai ocupar né então basicamente é para dizer que você controla isso por meio de um registrador né então você tem o endereço inicial da partição e você vai manter um registrador né chamado de relocação para fazer o controle desse swapping aí né que ele vai apontar para o endereço de memória ok pessoal para o endereço de memória que ele vai apontar